Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Mais um vídeo com as últimas novidades que bombaram na internet pra você. E Felipe Castanhari no Twitter postou seu descontentamento com o YouTube que retirou a monetização do vídeo do Egito. O YouTube tirou a monetização do vídeo do Egito e ainda bloqueou ele em vários países por conta de 15 segundos de um insert de terceiros. A gente gastou 6 meses pra produzir esse vídeo justamente pra ter o máximo possível de conteúdo original. Mas de nada adiantou. Estou deletando. Vamos retirar esse pequeno trecho que deu problema e no mais tardar, até sábado, dia 15 do 12, postamos o vídeo do Egito novamente. Obviamente estou muito frustrado, mas né, já me acostumei. O YouTube sempre deixou claro que eu não posso monetizar meus vídeos de história. Segue o jogo. Raiz Anicatio postou no Instagram um vídeo fazendo divulgação da sua cocriação com seda. Mas nos comentários teve muita gente reclamando do produto, dizendo que ressecou e detonou os seus cabelos. Mas é claro que tiveram algumas seguidoras que adoraram o cheiro do produto e que gostariam de um pote de 1kg de tanto que gostaram. Você já usou? Me conta aqui nos comentários o que achou. Alexandra Gurgel fez uma publicação falando sobre Thaís Carla, que saiu na revista Vogue três vezes só em dezembro. Mas nos stories ela ficou super revoltada por causa de alguns comentários que deixaram na publicação dela no Instagram. Olha só. Estou aqui criando roteiro, já estou aqui maquiada para gravar vídeo. Mas assim, sério. Eu estou vendo o comentário que vocês fizeram ontem no meu post sobre a Thaís Carla. E assim, muita gente escuta para cá. Vai se fuder, sério. Que raiva. Não conseguem entender o corpo da Thaís Carla. Não conseguem entender que ela pode ser do jeito que ela quiser ser. que já acha que é apologia alguma coisa, apologia a obesidade, apologia ao cara a quatro. Entendeu? Dá muita raiva isso. Se apenas o fato da pessoa Thaís Carla ser, existir no mundo, ela estivesse fazendo apologia alguma coisa só por ela existir. Puro e simplesmente. Dá graças a Deus, entendeu? Sei lá a crença que vocês têm aí. Agradecer muito ao universo por a gente ter pessoas como Thaís Carla, que são gordas maiores e as pessoas não entendem o que é gorda maior. Já falaram, ah, é que quem tem obesidade vai morrer amanhã. Meu amor, gorda maior é uma pessoa que não cabe na estrutura da sociedade mesmo. Porque a sociedade, ela só foi feita para pessoas que vistam no máximo 54, que tenham no máximo 135 centímetros de quadril. E você não precisa ter obesidade mórbida para isso. Outra, não estamos falando de saúde, não estamos falando de alimentação, não estamos falando de exame, de IMC, de porra nenhuma. A gente está falando de vida, entendeu? De viver, de liberdade, da pessoa existir, da pessoa estar ali e viver a sua vida sem se machucar. É só mais uma prova de como a nossa sociedade funciona de uma forma super gordofóbica. Porque se você vê uma pessoa gorda de biquíni na Vogue, a maior revista de moda do mundo, a Tais Carla saiu na Vogue três vezes esse mês de dezembro no site. Aí se você vê isso, você automaticamente reproduz o padrão gordofóbico da sociedade de enxergar o corpo gordo como doença. Então você olha, ah, que isso? Não, meus olhos não aguentam. Não, não dá. Muita gente comentou isso. Gordofobia, isso é gordofobia, isso é preconceito. Se os seus olhos doem, se você fica chateada, ou se você fica se sentindo mal e você tem um certo nojo. E não, né? Tem um limite, né? Até ali não dá mais. Se você sente tudo isso, o problema está em você. Não está no corpo gordo. O problema está contigo. Não está no corpo gordo. O problema está em você. Nos seus olhos, no seu sentimento, no seu preconceito que você tem que quebrar e desconstruir. O problema é teu, não é meu. Fala com essa hipocrisia, sabe? Fala do corpo da Tais Carla e fala um problema. Aí fala da Bruna Marquezine e outro problema. Aí fala do meu corpo, outro problema. Aí fala da Kefra, aí fala do não sei quem. Aí fala da sua irmã, da sua prima, da sua avó, da sua tia. Para de falar do corpo dos outros. Começa a olhar pra tua cara. Então é isso. Eu acho que é uma questão de você pensar e entender que as pessoas existem, que elas estão aí, que elas vão continuar existindo. é que graças a todo esse movimento que a gente está fazendo, só vai crescer isso. Então tem que aturar ou surtar mesmo. Pra ratificar aqui, porque eu vou falar isso no Iaixanda, que vai ter Iaixanda domingo. Domingo, Jéssica? Domingo. É. E... Eu não vou parar, entendeu? Vocês não acham que isso vai ser uma coisa que vai continuar. Não vai. Porque hoje temos várias pessoas gordas de militância que têm voz, queridos. E pra melhorar, estamos unidos. Então, isso não vai passar mais. E muita gente está junto com a gente. Isso não vai passar mais. Não é isso? Porque se você, por acaso, é uma pessoa que está vendo esses stories e pensa dessa forma, e vê a Thaís Carla de uma forma, sabe, abominável, e acha que é desumano e tal, melhore. Melhore. E quem tem que melhorar é você, não é ela que tem que emagrecer. Tá bom? Duda Nagli postou uma foto em família, ao lado de Sabrina Sato e a pequena Zoe. Acontece que Hugo Gloss repostou essa foto e uma internauta chamou a atenção pra roupinha da criança e disse o seguinte, Pra quem não sabe, Gabi, que é noiva de Saulo Pôncio, já teve um relacionamento com o Gui Araújo. Daí que essa semana ele fez esses stories e, é claro, rendeu polêmica. Tem nada recém-reformado, mas agora tem eu aqui. Temos uma bela de uma piscina e espero que esse aqui eu não tenha que deixar pra ninguém. Como vocês viram, no final desses stories, ele diz, e espero que esse aqui eu não tenha que deixar pra ninguém. Muitos disseram que seria uma indireta pra Gabi do apartamento que eles tinham juntos quando moravam. A mãe da Gabi comentou na postagem sobre esse assunto do Instagram Gossip do Dia e lá ela deu outra versão dessa situação. Esse jovem senhor, com essa insinuação ridícula e leviana, de fato deixou mesmo muito desgosto e prejuízo, pois tem coisas dela que não foram devolvidas até hoje. Drone, tênis, óculos e até uma aliança que eu dei pra ela, que lhe vive ostentando no dedo. O apartamento foi alugado do padrasto dele em meu nome. Por que será? E todas, eu digo e repito, todas as despesas pagas por ela desde sempre. Cada móvel, cada garfo, absolutamente tudo comprado com o dinheiro dela. Ele nunca pagou nem a água da descarga. Com o fim da relação, no qual ele era traidor, abusivo, sórdido, mentiroso e manipulador, ela ia comprar outro apartamento. Mas o proprietário, padrasto dele, praticamente implorou pra que comprássemos esse apartamento, pra não ter que alugar pra ele e levar prejuízo. Palavras dele, proprietário. O preço foi bom e fechamos o negócio. E hoje ela é dona e proprietária do apartamento, da própria vida. Simples assim. Lamento ter decepcionado vocês, fãs do Ilustre, mas seu ídolo não é tão legal quanto parece. E não é que os internautas foram procurar o tal do anel mencionado pela mãe da Gabi? E não é que acharam? Em uma das fotos recentes de Gui Araújo, ele parece com um anel super semelhante ao anel que Gabi usava enquanto eles estavam juntos. E quem lembra quando eu noticiei sobre um possível affair entre Kéfera e Luan? Pois é, circulou uma foto dos dois nas redes sociais e muita gente achou que eles estão juntos. Mas outros internautas falaram que ele estaria namorando. Só que não. Ele e a namorada já não estão mais juntos. E internautas especularam que o fim do relacionamento era por causa de traição. Daí Gabi fez alguns stories falando sobre serem traídos. E as especulações aumentaram ainda mais. Olha só. Pô, você é corno, Luan. Pô, tu é corno, Luan. Aí, motora, tu já foi corno também? Já. Todo mundo já foi, Luan. Tá vendo? Tá tudo bem. O Saulo, coitado. Não sei como é que tá cabendo nesse carro. Eu também se juntar, eu e o Saulo. Não sei como é que a gente se beija. E quem acompanhou o vídeo que eu postei hoje de manhã aqui no canal falando sobre uma empresária que fez alguns stories contando uma péssima experiência que teve com uma influenciadora digital? Pois é. Toda a internet dizia que era sobre Mayra Card. E não é que era mesmo. O portal do UOL TV e Famosos falou sobre o caso e ainda deu mais detalhes. Na reportagem que você encontra o link completo aqui na descrição eles postaram as roupinhas que foram objeto da publicidade e ainda disseram A UOL, a empresária que foi procurada pelo staff da Mayra Card em junho para divulgar as peças admite se sentir prejudicada pelo descumprimento do acordo e exige o ressarcimento do valor investido. Além das quatro peças que custaram R$ 3.200 Karima pagou R$ 1.000 de cachê para a influenciadora. Eu me senti prejudicada financeiramente porque paguei pelas roupas. Minha marca é nova, tem menos de um ano e não tinha esse dinheiro para gastar à toa. Não obtive retorno nenhum porque ela não postou. Procurada pela reportagem, a assessoria de Mayra Card prometeu entrar em contato com a empresária nesta sexta. A staff da Life Coach prometeu reembolsar o valor integral do acordado. E aí, curtiu as novidades? Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou. Compartilhe, assim, todos os seus amigos ficam sabendo das novidades da internet. Eu vejo vocês a qualquer momento aqui no Já Contei. Então, ative as notificações.